Olá! Neste vídeo detalharemos a rotina de carteira de clientes do representante. No menu principal, vamos acessar a rotina de carteira de clientes do representante. Esta rotina lista a carteira de clientes do representante. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido para um cliente e consultar os pedidos do cliente selecionado. Inicialmente, a tela é carregada com os clientes ativos. Removendo os filtros, podemos então realizar a consulta apenas pelos clientes ativos ou pelos clientes inativos. São considerados clientes inativos clientes sem vendas nos últimos 12 meses. Podemos ainda realizar uma pesquisa rápida pelo código do cliente, que listará os clientes que possuam toda ou parte da informação inserida na pesquisa. Podemos ainda realizar a pesquisa pelo nome abreviado do cliente. No link com o código e o nome do cliente, podemos detalhar o cliente. Nesta tela, podemos consultar mais detalhadamente as informações de um cliente. Em mais detalhes, podemos visualizar os campos de endereço, dados financeiros, dados de crédito, dados fiscais e dados de faturamento. Nesta tela, podemos consultar também os contatos do cliente, os locais de entrega, os estabelecimentos, os informantes e itens do cliente. No cabeçalho da tela Detalhe de cliente, temos o botão Ver pedidos. Acionando esse botão, abrirá a tela Carteira de pedidos, que listará somente os pedidos do cliente que estava sendo consultado. Pela tela Detalhe de cliente, podemos também fazer a inclusão de um novo pedido para o cliente que está sendo consultado. Na tela Carteira de clientes, após termos selecionado o cliente, também podemos realizar a inclusão de um novo pedido. Podemos consultar os pedidos desse cliente, abrindo a tela de Carteira de pedidos. Podemos realizar uma pesquisa mais apurada de clientes, utilizando a busca avançada. Nesta tela, podemos combinar as informações como Código de cliente, CNPJ, Contato e Cidade. Faremos uma pesquisa por uma cidade específica, listará os clientes dessa cidade.